O episódio desta terça-feira de O Carro do Amor, da SIC, contou com o regresso do 1. Casal que o programa juntou, Tiago, o irmão de Dave, de Casares à Primeira Vista, e Ana Marta. O casal deu mais um passeio de carro e foi surpreendido por Diana de Chaves, que entrou no carro para saber tudo sobre o namoro dos dois pombinhos. A certa altura, Valentina, a voz do programa, falou com a apresentadora e atriz. Olá Diana! Que reguliço vem a ser este na semana do dia dos namorados? É só o amor! Ainda por cima só casais felizes e apaixonados, respondeu Diana, que não resistiu então em falar do marido, César Peixoto. Isto é contagiante. Portanto, quando chegar a casa, coitadinho do César, revelou, com a uma gagalhada. Já em conversa com os especialistas do programa, Diana voltou a falar da sua vida íntima. Para quem fica feliz com a felicidade dos outros, depois tem vontade também, pai também quer. Vou chegar a casa e vou dar muitos beijos ao meu marido, afirmou. Diana Chaves e César Peixoto estão juntos há 11 anos. O casal tem uma filha, Pilar, de 6 anos. O casal tem uma filha, Pilar, de 6 anos.